Ai, ai, me dá teu remo, remo pra me remar O remo caiu, quebrou, foi mana lá no alto mar Ai, ai, me dá teu remo, remo pra me remar O remo caiu, quebrou, foi mana lá no alto mar Olha, boveiro, a você muito obrigado A gente civilizado agora que já está Muito obrigado por você me receber E hoje aqui quero fazer recente nesse lugar No improviso, meu amigo cidadão Corda do meu coração, Deus abençoe o seu lar Olha você, sua esposa querida, o prazer da sua vida Deus abençoe o lugar, ai, 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 me dá teu remo O remo pra me remar O remo caiu, quebrou, foi mana lá no alto mar Olha o condor que ele está, é o meu lado Que é meu convidado, na minha casa está Olha o condor, ou vai, eu quebro a rima do estado Da paraíba, eu não sei nem se mereço, mas aqui eu agradeço, na rima e no embolar O remo caiu, quebrou, quebrou, foi mana lá no alto mar Vamos cantar, vamos cantar um pouquinho Vamos rimar pro gordinho que sentou aqui está Olha o gordinho, não sei o que aconteceu O custo dele cresceu e chegou a empinar Olha o gordinho, agora deu uma risada Meu amigo, camarada, pra você eu vou cantar Eu vou dizer, sei que tu é arretado Mas o vento tá quebrado, é melhor tu consertar Ai, 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 meu remo O remo pra me remar O remo caiu, quebrou, foi mana lá no alto mar E se cantasse agora, esse gordinho que eu aqui não tá sozinho Peraí que eu vou rimar Olha o gordinho pra você, canto rimado Que tá com o pau escorado, o gordinho pra levantar Esse gordinho me preste muita atenção A barriga do senhor parece um trem de mau ar Olha esse gordinho agora já tá sentado Aqui na frente, ando ao lado pra você eu vou cantar Ai, 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 teu remo Remo pra me remar Ai, 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 ai Eu lindo, o remo pra me remar Eu caio, quebrou, foi mana lá no alto mar Eu vou cantar, que é coisa fenomenal Que o povo do canal deixa o joinha pra lá Eu vou cantar, eu faço pra dar pra ser Quem sabe leu, a bia, que vai riscar Eu vou cantar, tu cantar Com o gordinho, quer madeira, com o cupim Mas tem preguiça de curar Eu vou cantar e eu sei o cantar rimar Daqui na frente, manda lado e o gordinho deixa pra lá Ai, 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 a vida Eu remo, remo pra mim remar O remo caiu, quebrou Sua irmã lá no alto mar Eu canto o dedo, canto o pé, canto a mão Canto, pega o sertão, canto o sertão, pega Eu canto agora, meu amigo, companheiro Ganhar o meu dinheiro, o meu dinheiro Ganhar, canto também o tenente O soldado, o presente, o passado Assinou o Guilher Eu sou aquele que cantando também vou Que o mestre que me ensinou Lava roupa sem molhar Ai, 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 minhaников Eu remo, remo pra mim remar Remo caiu, quebrou Sua irmã lá no alto mar Quando ele tá aqui de lado Aprendeu a cantar, rimar de meia hora sem errar Eu vou cantar a minha mente no cistóvão O mestre que é lua nova que te ensinou a rimar Aquele cavo me preste muita atenção Era um amigão no corpo do embolar Agora essa literatura eu canto um pouco Sempre escuro e a língua eu quis enrolar Vai lutar teu remo O remo pra me remar O remo pra mim é doce Uma lá lá no alto mar Foi lua nova, ele me ensinou E agora que já estou pronto pra encobizar Ele morreu depois que foi enterrado Mas não ficou no passado, no meu coração morado Eu vou dizer saudado lá do negão Que pra mim era um irmão, um mestre tão exemplar Vou lhe dizer saudado de lua nova Que morreu e foi pra cova e Deus quem foi levar A minha mente eu rendo O remo pra me remar O remo caiu, quebrou Foi mana lá no alto mar Eu vou cantar aqui na frente bandalado Isso aqui é um trocado no corpo do embolar Vamos cantar um corpo sem a frescura Segura literatura, caminho eu vou segurar Eu vou cantar batendo nesse pandeiro Esse é o meu roteiro da cultura popular Eu vou cantar direto nesse roteiro Sou o corredor do pandeiro do rio do carrapal Ai ai ai, minha idade Eu remo, remo pra me remar O remo caiu, quebrou Sou irmã lá no ar do mar